É grande a procura pela vacina contra a gripe nas clínicas privadas de Porto Alegre. Em algumas delas, o estoque foi insuficiente para dar conta da procura. As portas nem abriram e já tem espera. Tem sido assim nas clínicas privadas de vacina de Porto Alegre. Mas Neuza perdeu a viagem. Primeira vez que eu vim aqui, a partir dessa nova leva aí, mas não tem também. Eu acho que vai começar a faltar. É que não tem vacina contra a gripe nesta clínica, que fica no shopping total desde sábado. As prestadoras de serviço em geral foram surpreendidas pela grande procura antecipada, depois dos casos de H1N1, inclusive com duas mortes. A gente realmente sabia que ela iria chegar logo em seguida da Páscoa, a gente recebeu ela, mas a gente não esperava a demanda que teve, né? A gente recebeu na segunda-feira um grande lote, no sábado nós não tínhamos mais nada. Nesta outra clínica no bairro Menino Deus, o estoque chega ao fim ainda hoje. O que aumentou foi o preço. Ontem eu liguei para cá pedindo informação, era R$ 100 e tinha desconto de R$ 10 pelo IP. E hoje se chega aqui e não tem nenhum desconto e o valor também não é o mesmo. Quem ainda tem vacinas chegou a reajustar o valor em até 10% em relação à semana passada, com a renovação dos estoques. O valor dela aumentou, né? Assim como os medicamentos. Então, quando nós conseguimos algum estoque a mais, já é com o valor atualizado. Na família de Dona Neuza, seis pessoas fizeram o investimento. A filha está grávida e tem um netinho de três anos, mas todos resolveram ficar protegidos. É melhor deixar de fazer outras coisas e prevenir para a saúde, né? Na verdade, não gastar com doença depois. Exatamente. A Secretaria de Saúde do Estado alerta que deve ser evitada a aglomeração nas clínicas, onde pessoas não doentes podem ter contato com outras gripadas. Mas mesmo não sendo do grupo de risco para a vacinação, Felipe aproveitou para fazer a dose, quando foi levar o filho João Pedro de um ano e meio. Eu acho que é um investimento barato, de certa forma, para não ficar doente, né? Porque desde que eu tomo vacina, não tenho mais gripe forte, assim. Então, eu vou acompanhar o preço. O que é isso?